Dizem por aí que o bom filho a casa torna. Depois de cinco anos na França, Adnaylton Félix, ex-aluno de arquitetura e urbanismo da Católica, voltou. Retornou para visitar a família no Natal e aproveitou um tempinho para voltar onde tudo começou. No campus, o reitor recebeu o Ed e mochou a ele as reformas e mudanças da universidade. Durante a caminhada, o Ed também matou a saudade de amigos funcionários. Bom, eu vou te ver. Chegou algum ano da França? Cheguei dia 25. Eu já estou indo embora sexta-feira. Tá gente dando um beijo? Faz! Do origem humilde, neto de pedreiro, Ed estudou da quinta série ao terceiro ano do ensino médio no Colégio Liceu Nóbrega. Foi aprovado na Universidade Católica através do Prouni e de lá pra cá construiu sua carreira profissional. Foi para a França através do programa Ciências Sem Fronteiras, onde se consolidou como o primeiro brasileiro a obter o diploma Master na Escola Nacional de Arquitetura e Paisagem de Lille. E assim que eu concluí, que eu passei o meu diploma, aí eu recebi a informação de que eu tinha sido o primeiro brasileiro. E eu acho que isso fez diferença, porque esse ano eu passei lá na escola, que eu tenho uma boa relação com o pessoal ainda lá, com o pessoal da administração e tudo, e eu vi alguns brasileiros que estavam lá, que estavam começando o percurso, que eles viram a minha história, teve uma menina que veio me falar, Ah, então é você, cara! Olha, muito obrigado, eu vi a sua história, eu vi que se você conseguir, eu posso conseguir também. Então, foi muito importante pra mim saber que a minha história, mesmo pras pessoas que eu não conheço de outras partes do Brasil, eu tava incentivando eles a fazer isso, a tentar, porque um primeiro já tinha conseguido, então outros podem vir e fazer também. Hoje, eu tô entrando no segundo ano da minha atividade profissional como arquiteto, porque eu tive que acabar meus estudos, parte dos meus estudos, novamente na França, pra poder exercer a profissão de arquiteto na França. Nesse tempo, eu posso dizer que eu tive uma experiência muito rica, porque eu trabalhei com vários tipos de programas diferentes, eu trabalhei com reabilitação, eu trabalhei com edifício habitacional, com edifício educacional, eu trabalhei com orçamentos que eram enormes e com problemas muito grandes pra resolver, e eu posso dizer que eu tive chance de trabalhar com isso tudo durante um pouco tempo, depois de formado. Então, voltando pra cá agora, eu vejo, ah, nesse local aqui, eu passei tanto tempo da minha formação, da minha vida, foi passar nesse laboratório. No outro local, eu fui, ah, aqui eu encontrei aquela secretária que me ajudou, ou no outro local era aqui que eu comia. A vida da gente, quando a gente estuda aqui, se passa aqui. E é muito importante pra mim voltar aqui e dizer, cara, aqui foi a minha base, eu hoje, eu posso estar subindo ainda, que eu tô subindo, se Deus quiser eu vou subir ainda mais, mas a minha base, os primeiros degraus foram aqui, e isso é muito importante pra mim voltar hoje e ver como é que tá tudo aqui. O Ed tem uma história muito diferenciada, uma história bonita, mas uma história também de muita, de muito sacrifício, de dificuldade, né, que ele venceu e conquistou. E ele foi aluno do Liceu Nóbrega de Artes de Ofício, ou seja, ele está com o grupo, com a missão da Unicap, desde a época do Liceu. Depois ele entra na Universidade de Comprouni, faz arquitetura, depois vai no programa Ciência Sem Fronteira pra França. Todo esse itinerário que a gente acompanhou e vê-lo hoje, assim, é uma alegria pra gente, né, porque a gente sabe as dificuldades que a maioria dos alunos enfrentam pra estudar na Católica, né, a gente nem sempre pode ajudar naquele que a pessoa precisa, mas a gente fica na torcida, buscando brechas, buscando pequenas vias em que a pessoa pode ir superando as dificuldades. E aí, isso é muito importante numa instituição jesuíta, o que a gente chama de contínuo educativo. Você acompanha a pessoa em todas as etapas da vida, então a formação acadêmica é uma parte, mas a vida, ela continua. Então, pra nós é um orgulho muito grande, e a gente espera que histórias como essa sejam contadas, replicadas, mas também que pessoas possam ser contagiadas com esse testemunho, com essa determinação e com essa vontade de ir além das suas possibilidades. Pra você que tá começando a arquitetura agora, eu mando uma mensagem, não se iluda, o curso não é apenas desenho, o curso não é fácil. A arquitetura é um dos cursos mais difíceis que tem, uma formação mais difícil que tem no mundo todo. Todo mundo, eu já trabalhei com espanhol, já trabalhei com francês, com inglês, com alemão, e todo mundo reclama, a gente se dedica demais, é tempo demais, e realmente é. No começo a gente pensa que não, mas depois é, a gente tem muito trabalho, mas vale a pena. Você não pode parar de sonhar, não pode parar os seus objetivos, o seu sonho, porque tá difícil agora, porque depois vai ser melhor, e todo esse esforço que você vai fazer durante a sua formação, vai valer a pena, porque depois você vai trabalhar com aquilo que você gosta. Se você faz arquitetura é porque você ama, não tem outra saída, a arquitetura é só pra quem ama. E se você ama isso, não vá fazer outra coisa, continue o seu percurso, chegue até o final que vai valer a pena. E se você ama isso, não vai valer a pena.